Eu tava aqui pensando no cheiro do meu lugar, aquele cheiro de terra e claro o cheiro do mar, me conecta, emociona, ou saudade pra apertar. Essa saudade gostosa fortalece e me faz ver que até mesmo o cheiro me orgulha em pertencer. Pertencei ao meu nordeste com orgulho de dizer, de dizer de cada história, cada mulher arretada, que me inspira, que constrói comigo essa caminhada, cada mulher nordestina pra mim é flor perfumada. Oxe, que é só eu falar que sinto aquele carinho no abraço de manhinha, no afeto de painho, naquele cuscuz gostoso, muito cheiroso e quentinho. Mas gente, uma coisa é certa, isso não tem quem conteste, abraço e beijo tu ganha em todo canto que preste. Porém, um cheiro, ah, um cheiro, um cheiro é só no nordeste.